É, 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 trabalho de comunidade Salve, salve, rapaziada, tomo aí para iniciar mais um vídeo, firmeza total Parada seguinte, vai logo se inscrevendo no canal, fortaleça a gente nas redes sociais Hoje a gente vai de Kevin ou Chris O nome da música evoluiu, firmeza total Bora ver como que tá, sem mais delongas Segue o beat, mano Evoluiu, íntimo agressivo, cento e cinquenta fluiu Levando levadas que você nunca ouviu Eu sou o Rio Vibe, beleza, na vibe do Kevin ou Chris Doutor, bozão que te faz mexer Seja no lins ou no PPG Pode começar a descer Vibe, beleza, na vibe do Kevin ou Chris Doutor, bozão que te faz mexer Seja no lins ou no PPG Pode começar a descer A veredosa vem jogando Abre o set, a brincadeira Façando e me sensualizando Eu dou aquela sardinha A veredosa vem jogando Abre o set, a brincadeira Façando e me sensualizando Eu dou aquela sardinha Vem de semana, é de lei É de lei E o esquema vai ficar suave Se nós chamar, sei que elas vêm Trabalho de comunidade Já avisei pro Kevin ou Chris Pra soltar o curo de verdade E se for a minha erra E o Chitembal e da Gaioa Asta é pé, pé, caixão Se envolveu com os que dá certo E a sua catucação Se envolveu com os que dá certo Vai segurando E a sua catucação Se envolveu com os que dá certo E a sua catucação É o meu rio Ítimo agressivo 150 fluiu Levando levadas que você nunca ouviu Eu sou o rio Caralho! 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 Que o inscreva vai ficar suave Se nós chamar sei que elas vem Trabalho de comunidade Já avisei pro Kevin Cris Pra soltar coro de verdade Que se for a minha ex Hoje tem vale da gaiola As tapé peca no chão Se engolgueu com os que dá certo E a sua canção tá tudo Se engolgueu com os que dá certo E a sua canção tá tudo Se engolgueu com os que dá certo E a sua canção tá tudo Pode falar! Mano, que paulada hein velho Recomendo você abaixar essa porra Dá aquele talento na nave mano Vai pra cima Informeza total Se inscreve no canal Fortalece a gente nas redes sociais Até o próximo vídeo E boa papai!